Muito boa noite ou boa tarde para quem está no Brasil, bom dia para quem está na China e vai para quem está em casa. Eu hoje vim falar de uma grande notícia que é as hortaliças da tua avó estão secas. O que é que me está a acontecer? Eu não sei, mas estou nervosa, nervosa porque vou gravar um vídeo que não é muito agradável de se gravar. O que é que nós vamos fazer? Vamos ligar a lojas, cenas, eu nem sei bem o que é que vou ligar, não sei o que é que vou dizer, mas vou importunar as pessoas. Vamos ligar os nossos amigos e vamos pôr-los a prova. Será que resistem a um convite da máscara? Será que resistem a um convite para participar no La Férie? Nós não sabemos, é isso, nós vamos descobrir hoje porque nós estamos em casa ou não é isso? Nós estamos em casa Temos de fazer alguma coisa. Malta, não sei se vocês se lembram de um vídeo que eu fiz, tipo, não sei se foi o ano passado já, mas era a ligar a marcas, a fingir que eu era influencer. Pediram uma segunda parte, portanto cá estamos, malta, vamos. Vamos ligar à malta e... Ah, será que é isso? Eu não percebo a lógica do mundo. Também não entendo. Vamos ligar para uma lavandaria, pessoal, em Leiria, porque ainda há 10 minutos alguém me comprou alguma coisa no site e essa pessoa era de Leiria, portanto é para Leiria que nós vamos ligar, assim, bem random. Eu vou fingir que sou uma influencer. Uma influencer. Uma influencer. Vou fingir que estou numa campanha que preciso de ajuda. Nunca mais atendem. Boa tarde. Estou sim, boa tarde. Olha, eu estou a fazer aquela campanha de 5 à sec que tenho que pôr a cabeça na máquina. Era só para saber se tenho que pôr mesmo a cabeça toda ou se basta molhar o cabelo? Estou a perceber. Estava a dizer o quê? Estou a perguntar se é para colocar mesmo a cabeça toda na máquina ou se é para colocar apenas o cabelo, para a fotografia. Estou a dizer nada disso. Isto está a falar... Sabe com o que é que está a falar, hein? Com o que é que eu estou a falar? Pense, desculpa. Olha, não sei dizer. Eu não sei dizer. Mas olha... Porque é uma cliente. É uma cliente. É isso? Sou uma influencer. Sou uma influencer e queria lhe perguntar. Ah! Exato, exato. E era para saber... E agora quero influenciar. Agora, você estava a buscar pôr a cabeça dentro da máquina e se realmente é para ficar molhado o cabelo ou não. É para ficar com o shampoo, não é? Da máquina mesmo. Para depois fazer a secagem. Olha, na sexta-feira ligaram-me sobre isso. Say what? Ok. E a marca disse que ia haver influenciadores, mas eu não sei com que base, não é? Ok. Mas vocês também vão fazer a minha t-shirt molhada, não vão? Pois, dentro do possível. Vamos ver. Exato, exato. Mas é assim, eu disse a ele e eles perguntaram-me se eu aceitava. Eu disse sim, que aceitava, mas é como eu digo, tudo tem o seu custo. Eu vou pagar, eu vou pagar 200 euros, não é? Para participar. Portanto, é por isso é que eu estou a perguntar. Você vai pagar quanto? 200. E então, você é influenciadora e vai pagar? 200 euros. 200 euros e depois vai ter acesso à roupa, é isso? Não, à Miss T-shirt molhada. Desculpa? Sim, sim. Olha, não estou. Sinceramente, eu vou lhe dizer que vai pagar 200 euros e está com vontade. É em Leiria que mora, é isso? Exatamente. 200 euros, o que é que disseram a eles que era? Você tem que enfiar a cabeça dentro da máquina e depois fingir que o cabelo secou. Sim. E você, os 200 euros, é para influenciar o que é que recebe em contrapartida. Eu não recebo nada. O que me disseram foi, como eu não tinha muitos seguidores, tenho 10, tinha que pagar. Ah, já percebi. Pois. É para influenciar. Pois, você não vai ter, pois, você não vai ter, porque estou a ver um custo muito grande para si. Realmente, dou-lhe os meus parabéns pela, pela coragem. 10 euros? 10 euros? 10 euros é um bocadinho, não é? Eu agora estava a ver. Muito obrigada, então, pela sua presença, obrigada. Muito obrigada, porque eu falei com o que tens a leite. Marta Guedes, Marta Guedes. Marta, obrigada. Obrigada, com a licença, obrigada. O que é que acabou de acontecer? Bem, malta, não correu muito bem, porque a senhora era demasiado simpática. Um grande beijinho para si. Já me cansei de tentar ligar para coisas locais, porque está tudo fechado, obviamente, porque estamos em confinamento. infelizmente. Mas vou ligar para os meus amigos. Ligar em privado. Estou sim. Estou sim, Gloria Dias. Olhe, estou a ligar da... Vou ligar da agência... Vou ligar à Gloria. Estou sim, Gloria Dias. Olhe, estou a ligar da SIC. Era para uma participação na televisão, no programa A Máscara. Estou aí para saber se tinha interesse. Ok. E, se calhar, é de não falar com a minha agência, não? Nós já falámos com a agência já antes de passar o seu contacto. E era só para fazer a pergunta de que se importarias fazer de gorilão. Ok. A chamada não está identificada? Sim, não há problema. Pronto. Nós damos-lhe o nosso contacto, que é o 9-1. Pronto. Já percebi que isto é aquelas chamadas play. Amiga, estou bem, eu quero... Um gorilão, caralho. Estava muito boa. Estava, não estava, amiga? Obrigada. Muito engraçado, muito engraçado. A Gloria caiu. Agora vamos ligar à Joana Sequeira e vamos também fingir que somos do programa A Máscara. Eu gostei da vibe desta prank. Vamos continuar. Sim, Joana Sequeira. Olha, nós estamos a contactar da SIC. Não sei se é oportuno falar agora. Sim, sim. Olha, nós estamos a ligar por causa do programa da Máscara. Não sei se tem acompanhado na televisão. Sim. Pronto. Ok. Pronto. Nós temos aqui duas personagens da próxima edição. Gostaríamos de a convidar. Não sei se estaria interessado em participar. As personagens são... Temos o Macaco Narigudo ou então... Diga-me uma coisa, como é que disse que chamavam? Marta Guedes. Ah, isso parece uma merenda boa, Cícero. Pois é, cabra! Normalmente isto é assim, ninguém acredita já em mim. Como é que... Como assim? Tipo, ela percebeu. Era um Macaco Narigudo. Pessoal, vamos ligar agora ao João Carocroa. Estou eu? Estou sim, boa tarde. Olha, João, nós estamos a ligar através da SIC, por causa do programa A Máscara. Uhum. Pronto. Tem acompanhado o programa? Tem, sim, sim. Pronto. Olha, e nós queríamos saber se estava interessado em fazer uma das personagens. Deixa-me só aqui ver qual é que está disponível ainda. Ok. É a Dora. Ai, a Dora, a Dora, a Dora. Até podia usar essa frase. O João adora, a Dora. Ai, João! Não queres ser a Dora? Vamos ligar ao irmão do João Jonas. Professor o João, ele já me vai descobrir. Que é o Nelson de Souza. Ele é ator e, portanto, vamos fingir que conseguimos o contacto dele através de uma agência, assim, Boa Naté. Isso é que é participar no La Féria. No La Féria online. Fazer de... Árvore. Estou? Estou sim. Nelson de Souza, boa tarde. Olá. Boa tarde. Olha, eu estou a ligar do seu assistente, do Sr. La Féria. Nós temos aqui o seu contacto através da companhia. Nós estamos a convocar alguns autores que achamos que têm potencial para a história. Isso seria quando? Olha, é no Zoom e vai ser a partir do dia 3 de Agosto. Sim. Sim. Pronto. Nós temos aqui algumas personagens ainda disponíveis para a história. Uma delas é o arbusto e a outra é o sol. Consegue enviar mais informações para também perceberes sobre o que é que é o projeto? Sim, claro, claro. Nós vamos enviar via e-mail. Eu só tenho aqui o número e deixe-me ver se eu tenho aqui a morada para enviar também o prense kit. Tenho, tenho, tenho. Pronto. Falta-me só o e-mail, por favor. Nelson? Sim. Sousa? Sim. Mais um A? Sim. Sousa? Sim. Arroba gmail.com. Sim, senhora. Pronto, olha. Em relação à personagem, prefere então o arbusto ou prefere o sol? Estou? Desculpe, estou a pensar. Cá está, como eu não conheço a história nem sei o que se trata, se calhar. A história é o príncipezinho, mas é virado ao avesso. Ou seja, ao invés do príncipezinho estar na lua, está na terra. Eu não posso revelar a história toda, não é? Porque só vou revelar até à parte em que o príncipezinho tropeça. Tropeça e cai assim num grande buraco. E quando cai num buraco, apareço lá a féria. Quando... Nelson? Nelson? Não sou eu, amiga. É a Mariana Bossi. Não sou eu, amiga. É a Mariana Bossi. Não sou eu. Não sou eu. Só vamos fazer a nossa última chamada. Vai ser para a Adri Silva. Coitou, amiga. Olha, já estou tipo... Estou me sentindo, é mal. Amiga, desculpa. Tinha que te apanhar num dos meus vídeos. E eu acho que tu vais cair que nem um patinho. Vocês sabem que a Adri dança, é bem. Ela teve escolas muito boas de dança. Portanto, eu pensei, ok. Vamos fingir que somos a Dança com as Estrelas. Vamos perguntar se ela quer participar. Mas não, é uma participação normal. Estou sim. Adriana Silva. Olha, desculpa incomodar. Queremos saber. Nós somos da SIC. Nós vamos fazer um programa de dança. Parecido com o Dança com as Estrelas. Nós somos da agência Peito Léo. E queríamos saber se a menina estava interessada em participar com dançarina. Mas não era uma participação assim, vulgar, não é? Uma participação mais especial. A Nilvar deu o meu contato. Era para contactar a Nilvar. Não era para fazer o contato através do meu número de telefone. Olha, é assim. Também não preciso... Estou a falar com o Rei? Marta Guedes. Do Peito Léo. E queríamos... Amiga, desculpa. Sou eu, cara. Sou eu. Peito Léo. Vamos agora tentar outra vez com a Cláudia, que também dança. Ela é professora de dança. Mas nós vamos agora ligar e convidá-la também. Espera. Não é para a SICA que eu enganei-me. É para a TVI. Mas não sei fazer nada mesmo. Todas as pessoas não caem. Estou sim? Estou sim. Boa tarde, Cláudia Dias. Sim, sim. Oi. Nós estamos a contactar através da TVI do Dança com as Estrelas. Era para saber se estaria interessada em participar na próxima edição. Sendo que o seu papel seria aliado ao humor, digamos. Não sei se estaria interessada nesse papel. Claro que sim. Obviamente gostava de saber um bocadinho mais indo para o menor. Mas sim, tinha todo o interesse. Ok. Então o papel é assim. Você vai contrassenar com o Hermano José em pequenos períodos de dança de 5 segundos em cada programa. E estaria vestida de uma trafona. Ok. Sim. Sim, sim, sim. Estou. 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 Estou o hospital. Estou. Estou pronto. Então olha, nós vamos enviar por e-mail o press kit também e a ideia. Ah, mas basicamente seria com a peruca loira e a minha saia rosa e o Hermano vai estar com uma peruca castanha e a saia. Zumbi, desculpa, não consigo Tu, tu, estou a gravar vídeo E pronto, malta, ficamos por aqui Já estou a suar imenso daqui Quando faço pranks fica muito calor Porque tenho que estar a inventar coisas E eu odeio inventar coisas porque eu não sou convincente Mas esta vez eu consegui enganar algumas pessoas Portanto, eu fico muito contente Um grande beijinho aos meus amigos Um grande beijinho para vocês Se não tiveram gostado do vídeo, façam o vosso dislike Um grande beijinho para todos e até o próximo vídeo, pessoal Já devias saber que o canal é tão mau? Um grande beijinho para todos e até o próximo vídeo